Comando Geral Polícia Nacional Timor-Leste orienta a uma equipa de investigação ao Departamento de Justiça, onde investiga caso não se desconfia membro Polícia Nainem Bacumate, cidadão Juliano Amaral e a Suai Loro. Porta-voz Comando Geral Penitelli, Superintendente-Chefe Armando Monteiro confirma que o incidente não acontece, desconfia a Opnum Polícia Jiracné ou condição Lano e afesta a inauguração uma lista de ida e a Suai Loro, município Covalima. Também, Comando Geral Penitelli orienta a uma equipa de investigação ao Departamento de Justiça, onde há uma investigação clã para caso refere. Não é autor se responsabiliza para caso o crime que o crime comete. O esforço toma, Comando Penitelli, município Covalima, onde rola medidas no ralo e investigação nona baitania cidadão na INEM BEMAC aguardada sei sumeter ela e acelerar a detenção durante setenta e dois horas que as pessoas me alarmam. No processo idanei será o premato, o outro acompanha, para ter transparência para o público e ao mesmo tempo nós, mediamos a companhia direita com o acontecimento idanei. E o tempo em BEMAC aguardamos a comunidade contente que o outro participa e a atividade ida, a inauguração, a festa de uma lista de ida. E a parte selo, Comandante Israel Penitelli, simu crítica com a sociedade civil, no nível futuro, beleza dia e clipe do serviço polícia Nyang e Timor-Leste. E a parte selo, Comandante Israel Penitelli, simu crítica e clipe do serviço polícia Nyang e Timor-Leste. E a parte selo, Comandante Israel Penitelli, simu crítica e clipe do serviço polícia Nyang e Timor-Leste. A sociedade, minha presidência, não é? Ela canaliza a situação de ida e formula de ida, não é? Mas, mas, com a nível estratégia, também, a nível estratégia de competência, para a decisão de ida, não é? Mas, com a gente, a gente está fazendo prontos, simu crítica e ida, não é? Quando a gente vai melhorar o meu papel, simu crítica. O cidadão não é suspeito, será submetido a uma detenção durante horas 7 horas em rua e a sala de detenção comando polícia município de Copa Lima. O incidente não aconteceu em Lourão Rua no Ressentolo, horas 12h de madrugada. O que o resultado é que o cidadão Julião Namaral, que não é uma detenção em rua, que não é uma detenção em rua. Zvinalda Silva, Bairra Tatele.